A CIDADE NO BRASIL 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 Tornou-se um rio Para você mergulhar E as suas dores estas águas irá curar Cida o poder do Espírito de Deus Que está presente neste lugar Estenda as tuas mãos E toque pela fé E a bênção que espera receberá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL